Música É uma rota, morris, a versão raci, buca-esforço, rodeia-boço-cabo, um balão no rinien, a nessa, no dia do domingo de Jesus, no dia do rante, morris, meça, e a quinta aqui, com a emida. A tuta é que lhe é com o nosso assunto, turma aí, te acompanha a reportagem, no dia do equipamento, e a minha preparada. Música Morris, nessa oportunidade, ia me balão morir sua família, nem bem-mah contente. Ia balão falir morris ou dirá que a situação nem bem-triste, nem bem-diferente, oi-mah selo. Láu-mesak, banheira só o desafio lubuk nem bem-ha cara-cara-cara-cui, tem que a só o paciência. Música Lóron, truco bacalão, nebelahatene, atusaderelos, basei, morris, meça, Láia-emaruma, Maitaumata. Hanes, santiu-domingos de Jesus, o idade, nenuluresin rua, helai aldeia motakik, sukuhera, posto administrativo, cristo rei. Tiu-domingos, durante ne, morris, meça, deit, no daudão, ne, rocondição, moras. Música Obrigado, Tiu-domingos, tem que esforço, hili, lata, at, no, aquamamuk, lori, bafan, atu, reta, netic, osan, ruma, hodi, holafoz, haknauk, lata, iderua, hodi, aguenta, morris, baloron, ruanian. Hora, o mesak, a unimáluk, mous, agor, lai, ajude, hao, halentempo, lai, a óhalo, an easy tipu, iha, ou puti, ai, netk, a ohalo, tat anex, messi día, me har izv Garrido masi也 auto'. O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL